Comunidades afetadas pelas chuvas temporais em Alagoas e Pernambuco Com a palavra o autor do requerimento, o deputado JHC Senhor presidente, senhoras e senhores deputados Eu gostaria de pedir o apoio de todo o plenário Nós acompanhamos fartamente pelos noticiários As chuvas, as fortes chuvas Que assolou quase um terço do meu estado E também impactou fortemente o estado de Pernambuco Nós vivenciamos isso em 2010 Eu enquanto deputado estadual fui presidente da comissão das enchentes Lá cobrei muito e por diversas vezes um trabalho de prevenção Esse trabalho de prevenção ele não foi feito Nós sabemos que a cada real gasto na prevenção Economiza-se sete depois na reconstrução E sem contar as vítimas fatais Lá no nosso estado já sete vítimas foram comunicadas de forma oficial E o estado de Pernambuco, o estado de Alagoas Vossa excelência visitou E sabe o drama vivido por aquelas famílias Então esta casa não pode se omitir Já estou vendo muitos parlamentares se mobilizando em torno disso E nós temos instrumentos eficazes na casa Para poder acompanhar de perto Se debruçar sobre esse assunto Com mais carinho, com denodo, com zelo E que a gente possa, junto ao governo federal Estar trazendo as informações pertinentes Buscando os melhores caminhos E dar a dinâmica necessária com a expertise Com a experiência de cada parlamentar Tanto em Alagoas quanto em Pernambuco Hoje já vi alguns pronunciamentos nesse sentido, seu presidente Eu gostaria de mais uma vez reforçar No estado de Alagoas nós já temos mais de 24 mil Pessoas que foram atingidas diretamente pelas chuvas Então isso é um número bastante expressivo Desde a cidade de Marechal de Odoro Que foi uma cidade mais afetada Que vive uma condição ainda mais grave Até Palmeiras dos Indos e comunidades quilombolas Então nós vemos um terço do estado aí E de forma bem dividida Em quase praticamente todas as regiões do nosso estado Foi novamente, depois de sete anos Foi novamente aí assolado por um período de chuva Muito forte, muito intenso Então um requerimento de número 6624 de 2017 Que requer a criação temporária dessa comissão externa Para que nós possamos dar ao povo de Alagoas Ou ao povo pernambucano uma solução ainda mais rápida Essa situação de emergência Ela já foi reconhecida por 25 municípios No estado de Alagoas Os municípios de Atalaia, Barra de Santo Otônio Cajueiro, Capela, Champreta Colônia Leopoldina, Coruripe Coqueiro Seco, Igreja Nova Japaratinga, Joaquim Gomes Murici, Paulo Jacinto Paripoeira, Pilar, Quebrangulo, Rio Largo, Satuva, São Luís do Quitunde São Miguel dos Campos, Santa Luzia do Norte Jacuípe, Jundiá, Viçosa e União dos Palmares Então 24 mil desabrigados Sete vítimas fatais E o Ministério da Integração Nacional Já sinalizou no sentido de dar um aporte de 12 milhões de reais O Ministério das Cidades também já se encontra no estado de Alagoas e Pernambuco Especialmente na cidade de Maceió e Marechal de Odoro Já se ventiram a possibilidade de medidas provisórias Então várias discussões que virão para esta casa E que nós precisamos dessa comissão externa para nós Darmos a nossa parcela de contribuição E como parlamentar, como cidadão, como alagoano E também do nosso estado, o irmão vizinho de Pernambuco Nós precisamos atuar firmemente de uma forma mais efetiva Junto àquelas famílias Para poder não só neste momento dar a acolhida necessária Mais adequada possível Mas também reconstruir parte dessas cidades E especialmente trabalhar na prevenção Então já é a segunda enchente nesses 10 anos Se o senhor presidente era isso Eu gostaria de agradecer E contar com a compreensão de todo o plenário Para nós aprovarmos o requerimento Muito obrigado